Fala galera, quem fala é Marcelo, pintor Cicero e hoje irei falar para vocês de como cobrir o amarelamento em cima de massa corrida. No caso, esse amarelamento aqui, ele foi feito devido a fezes de morcego, entendeu? O pintor antes anterior não passou um fundo preparador, aí acabou passando para a massa. Antes disso galera, eu queria pedir para vocês, para vocês se inscreverem no canal, dar o like no vídeo, deixar um comentário, porque isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal. Já que vocês perceberam que no vídeo anterior, o nosso canal aqui é praticamente voluntário, a gente faz bastante serviços para a região aqui, beleza? Mas vamos lá, aqui no caso desse problema aqui, como eu falei anteriormente, sobre o fundo preparador, mas não foi realizado, o pintor anterior não usou, então aqui agora já está na segunda mão de massa. A gente vai passar um verniz para poder isolar isso aqui. A gente vai usar esse verniz aqui, a Spylak, pode ser qualquer outro, eu estou usando ele porque eu gosto bastante da marca. Aí você pega o verniz, passa o verniz por cima do amarelamento, como vocês podem ver aqui embaixo, eu já tinha começado a fazer. Fazendo isso aqui, o verniz vai selar a fezes. Aí você pode dar a terceira de mão de massa, que é o que eu vou fazer, e depois pintar. Assim que tiver sempre o da de mão de massa, vou mostrar para vocês como ficou, beleza? Até lá, tamo junto! Galera, a massa agora já está em processo de secagem. Como vocês podem ver aqui, já não tem mais o amarelamento, aquele isolamento que a gente fez com o verniz. Agora é lixar e tacatira, beleza? Espero ter ajudado, galera. Tamo junto!